e dez horas e cinquenta e dois minutos programa especial desse sábado vinte de dezembro recebendo a participação do prefeito Fernando Xavier da Silva e do Evandro Zibetti né do vice-prefeito fazendo avaliação deste ano de dois mil e quatorze lembrando que esse programa também está sendo registrado por áudio e vídeo né através do Silveira Filmes e você ouvinte pode mandar sua pergunta pra gente através do três quatro meia um noventa e sete sessenta que estaremos encaminhando aqui ao prefeito e também vince. Bom pra gente fechar prefeito então algo mais sobre saúde que você acha importante destacar fique à vontade. Eu só queria a saúde é muito complexa e é muito grande né mas a gente falou algumas coisas aqui eu quero dizer o seguinte nós falamos com entusiasmo de tudo isto eu também nenhum momento disse que nós não temos problemas. Temos problemas pra serem resolvidos que estamos atrás e nunca vamos seguir conseguir resolver tudo mas eu queria falar no agendamento das eletivas hoje é quinze minutos eu uso Unimed tenho desde que eu tava na matéria eu marco as três horas me até dia cinco às seis às sete eu tô lá esperando e eu tô pagando. Hoje nas eletivas em Carlos Barbosa exceto o momento que o médico nos dá uma rasteira e não vem trabalhar e nos deixa pendurado no pincel é quinze minutos a pessoa tem a horário marcado às quatro da tarde chega lá quinze para as quatro faz a triagem às quatro horas chamada. O pessoal não acredita que isso acontece. Acontece há momentos que levamos uma rasteira do profissional às vezes há. Então a gente sofre um pouco com isso. Outra questão que eu quero salientar aqui importante com relação à saúde é que nós estamos hoje estamos pressionando e estamos estamos sendo estamos sendo assim eh temos concedendo ao hospital São Roque não está mais nascendo crianças SUS em casa Barbosa que não pode não pode hospital nos promete pro mês seguinte promete pro mês seguinte e promete pro mês seguinte e nós estamos aí resolvemos até repassar um dinheiro a mais pro hospital pra que ele tenha condições de que nasçam crianças SUS em casa Barbosa. Quer plano de saúde nasce mas SUS não nasce. Estão levando tudo pra vento e isso é ruim para a parturiente, é ruim para a criança, é ruim para o serviço, é ruim para tudo. Tinha que nascer aqui. Então isso é um problema que nós temos seríssimo, gravíssimo. Nós temos uma boa parceria. Nós estamos repassando, devemos repassar esse ano aqui mais de quatro milhões de reais ao São Roque e queremos um São Roque forte para atender a nossa população. É um problema que temos, temos dialogando com eles, temos trabalhando com eles, mas são problemas que tem porque alguém deve estar, ah mas eu tive que receber, ganhar meu nenenzinho lá em Beto Gonçalves. É verdade, é um problema que temos. Só para salientar isso, para dizer que a gente está lutando nisso, uma coisa boa que é os quinze minutos da saúde e essa questão aqui dos nascimentos que eu acho a coisa muito séria, né? Que nós o São Roque vai ter que nos atender, né? Vamos ter que tomar uma outra providência. Estamos agora fazendo uma negociação com o hospital de Garibaldi, três quilômetros daqui, para resolver o problema, para tentar resolver um problema de traumato, que hoje Farropilha tem mais de duas mil pessoas esperando para fazer cirurgia de traumatologia em Farropilha. Eu recebi lá esse tempo atrás, não faz muito tempo, três meses atrás, uma senhora aqui do bairro Aparecida, que ficou com um problema no braço, porque demorou um tempão para o hospital de Farropilha e no final não fez, ela teve que pagar particular para poder fazer. Olha só que gravidade do problema. E nós não temos força, nós não temos o que fazer. Agora estamos tentando um convênio com o hospital de Garibaldi, não é? Para fazer traumato em Garibaldi. Só que o Estado não está querendo nos repassar para Garibaldi. Mas nós vamos fazer uma devolução, se eu preciso, lá junto ao Estado, que nos passe para Garibaldi, para nós poder fazer. Já que aqui em Carlos Barbosa, por exemplo, essa questão do traumato, para o povo saber, o médico só exige os próteses que vão, tudo que não é SUS e que custa cinco, cem, sete, oito, nove mil reais. Não temos como pagar isto. Não temos. Nós temos serviço SUS, isso é para quem tem plano de saúde e outras coisas. E aí as pessoas não conseguem fazer aqui porque o doutor só quer usar essas coisas aí de materiais especiais, chamamos de materiais especiais que as próteses e outras coisas, que não, SUS ele não aceita. Então, sabe, são problemas que se tem que a população lá não quer saber, ela quer que seja atendido, mas que nós ficamos presos e amarrados. Acho importante num programa desse, que é muito mais esclarecimento, não é só para vir aqui dizer, e estamos bem, e realmente estamos, que estamos em primeiro lugar, mas temos problemas para resolver, muito sério, que o governo não abre mão deles. Mas agora vamos falar de educação, que esse bloco de educação. Dez horas e cinquenta e sete minutos, a gente já havia falado que no terceiro bloco nós íamos abrir para questionamento dos ouvintes da Rádio Ação FM, mas é que as perguntas estão chegando de uma forma mais intensa, a gente já começa para tentar atender a sua maioria. E o assunto é sobre educação. O Altamir, ele está na retaguarda aí, atendendo o pessoal, e vamos à pergunta do ouvinte, então, a respeito de educação, para a gente começar a abordar esses assuntos. Vamos lá. Mais perguntas chegando para o prefeito e o vice. Alô, você do telefone, bom dia. Bom dia. Quem fala? Vanderlei. Vanderlei do quê? Vezentini. Vanderlei, qual é que é a sua pergunta aí para o prefeito? Eu gostaria de saber se, conforme foi anunciado, será construída a creche aqui no bairro Ponceca, na rua Elisa Martini Comim, numa área verde da prefeitura. Cresce, na área verde, que era da prefeitura, a pergunta do Vanderlei. Você quer que eu repita aqui a pergunta? É que, é que, é que, é que eu, a Aparecida. Ó, vamos, vamos falar de creche, vamos aproveitar a pergunta do Vanderlei, boa pergunta, e já vamos trabalhar o assunto num todo, para não ficar pontualizado. Isso, claro que a pergunta dele é voltada aí para, é, para Aparecida, É, ótima pergunta. E ele volta, ele deve morar no bairro Aparecida, né? Ok? Um belo bairro. É, nós, ao longo da nossa história política administrativa do nosso grupo, sempre demos um carinho muito grande para isso. Muito grande. E o nosso secretário e sua equipe sabe que não pode faltar creche, escola, educação infantil para as nossas crianças. Não pode faltar. Muito bem. E nós estamos trabalhando nessa direção, trabalhando. Então, já começamos, via governo federal, a construção de uma no Bela Vista. E, já fizeram terra planar, já botaram os, os estacos, calaram, põe de uma parada, agora não sei o que que aconteceu. Parece que estão trabalhando, ok? É, mais uma que estamos fazendo. É, no Aparecida, nós fomos consultados no no final do ano passado, né? Se nós queríamos um milhão e meio de reais do governo federal, via Fundeb, eu acho que era Fundeb, ou coisa enfim, via Ministério da Educação, para construção de uma creche, mais uma creche. Como nós temos um carinho especial, o governo tem uma prioridade em algumas coisas na área da educação e e a o processo educacional, provado cientificamente, começa, né? No início da vida de cada indivíduo. Tem coisa que se a gente não cuidar nisso aí, não recuperar nunca mais na história. Nunca mais. Então, nós prontamente, sim, queremos e vamos nos voltar para o bairro, nos voltamos para o bairro Aparecida, que já tem uma, mas que está quase lotada, né? Tem poucas vagas e nós temos um, temos uma área ali no Aparecida, loteamento, eu acho que da família Guerras, mas é, enfim, ali, que é uma área verde, área institucional, que nós fica no meio que nós poderíamos locar ali, porque nós temos, na hora que nós dissemos sim, nós temos que fornecer a área de terra, tal área. E estamos agora no aguardo, esperando que já fizemos o projeto, tudo direitinho, tudo em mandamos, estamos no aguardo da liberação do recurso. Isto não é emenda parlamentar, portanto, nós achamos que não corre risco de ser eh contingenciada pelo governo federal, agora o novo governo que tá assumindo. Então, nós temos uma esperança muito grande de conseguir. Isto é um dinheiro federal, não é dinheiro do nosso cofre. Hoje, se nós tivesse que tirar do nosso cofre, do do tesouro do município, para construir, nós não teríamos esse recurso, porque já tá todo destinado para outro. Nós estamos aguardando a definição final do governo federal, via caixa econômica, para darmos início à construção. Aí o ouvinte Vanderlei, tá, mas quando vai ser? Não posso dizer. Não posso dizer, porque se eu disser, noventa por senão eu já tô mentindo. Então, eu não vou dizer. Nós estamos com a nossa equipe em cima, né? Eh temos até provavelmente quando o início do ano, deveremos ir a Brasília, para ir lá no ministério, ver como é que tá, né? Vai alguém no município lá, ou eu, ou vai o vice-prefeito, ou vai o estradiote, ou vai alguém lá, né? Desenhações institucionais aqui, cuida disso, para que nós possamos dar início, né? Que o governo venha com isso, o quanto antes, né? Pra nós poder começar, mas não independente, Vanderlei, da construção ou não, não pode faltar, é do FA, me passa o estradiote aqui, é o FNDE, não é FUNDEB, é FNDE, o recurso, né? Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que tá lá. Então, Vanderlei, resumindo, nós estamos aguardando que nos libere o recurso pra nós darmos início à construção, nem mais uma creche, porque é pra não faltar creche para as crianças, pra serem bem atendidas, e os senhores, pais e mães, tem que usar, fiscalizar. Eu recebi uma denúncia, esta oficial, esses dias, de que numa creche, não das públicas, terceirizada, tinha uma adolescente de catorze, quinze, dezesseis, cuidando das crianças. Isso não pode, os pais têm que fiscalizar e nos passar. E nós queremos, inclusive, aproveitar aqui, ó, quem tiver vontade de construir um lugar adequado, dentro da norma, pra, pra botar um berçário, iniciativa privada, nós compramos as vagas, não precisa ser só diretamente, nós, inclusive, sofremos muito, porque, de repente, chega numa manhã lá, tem quinze, crianças, numa sala de aula, e a monitora não vem trabalhar, e nós, ficam pendurando no pincel, não é? Os atestados, tem uma quantidade de atestado enorme, eu acho que chegou a quarenta, num tempo desses aqui, agora, que eu não lembro bem certo se foi no conjunto, enfim, quer dizer, então, a terceirização das, dos berçários, e até a escola de educação infantil, é uma coisa positiva, do mundo moderno, isto, que sai daquele ranço que tem, aquela coisa, assim, de que tem que ser tudo público, tudo público, tudo público, o público, de repente, não tem mais dinheiro pra pagar, vai caindo a qualidade, é muito mais fácil hoje, e até mais fácil de fiscalizar, e melhora o serviço quando é terceirizado, desde que fiscalizado, desde que fiscalizado, fiscalizado por todos, principalmente fiscalizado pelo usuário, é o usuário grande fiscal, não é os três, quatro, cinco que nós temos lá, é cada indivíduo fiscalizando, eu tenho dito isso, você não tem medo de ligar, avisar, dizer, pode ser pra rádio, pode ser pro jornal, pode ser diretamente pra nós, pode ser lá na secretaria que tiver afim, não tem problema, a nossa população precisa se acostumar a ter uma relação de diálogo, não é pra xingar, não é pra ofender, não é pra se estressar, é pra fiscalizar, é pra dizer, é pra apontar, pra que nós possamos tomar as providências, se nós tiver que contratar fiscal pra isso, vai diminuir, vai diminuir inclusive os, os, as vagas, porque vão ter que gastar dinheiro com o fiscal, quanto que a própria população pode fiscalizar, é um pensamento de uma vida social moderna, a vida social, evoluir no pensamento social, nós enquanto, eu tive na Alemanha agora há poucos dias, né? Se, se não tivesse junto o prefeito de Bento que se virava inglês, nós tava ferrado, não sabemos, então, hoje o inglês faz parte do nosso currenco, tem que ser ensinado inglês, é uma exigência do mundo, eu posso até pessoalmente não gostar, eu sou bairrista, eu sou, eu sou, eu sou pelo Rio Grande, sou tradicionalista, mas eu tenho que entender que o, eu não sou dono do mundo, eu tô inserido no mundo, eu passarei e que que deixaremos? Então, sabe, ter uma visão de sociedade participativa é fundamental pra nós continuar primeiro lugar no IDESI por muitos e muitos anos. Dentro dessa linha, prefeito, falando sobre a educação, Carlos Barbosa sempre ponteando aí os ranqueamentos e uma informação que surgiu na mídia aí anteriormente, não lembro o tempo, talvez dois meses atrás, que Carlos Barbosa é o segundo município em menos investimento em livros. Uma conversa com o secretário de educação durante essa semana, uma contrapartida dos universitários, chegou ao município quase dois, aproximadamente dois mil livros novos que foram colocados aí nas escolas municipais. Como é que o senhor vê essa situação, prefeito? Não, o Ivano pode falar um pouquinho meu subiço, mas eu só pra dizer o seguinte, de novo, o que que os, os, as instituições que medem eles pegam? Olha, gastou cinco mil em livro, uma micharinha, deve ter comprado dez livros, aí pega o outro município, gastou meio milhão em livro, bom, então o município de Barbosa deve estar atrasadíssimo. Prefeito, só lembrando que esse apontamento foi feito pelo tribunal de contas. Pois é, qual é que o tribunal pega? O tribunal pega e olha, quanto gastaram em livro? Ó, dez mil, ah, mas eu não compro livro. Não é assim que se mede. Os nossos índices ao longo dos anos mostram outra situação e eu não posso imaginar de que o município pode se desenvolver, ter a qualidade que tem se não tiver livro. Não posso. Então, o que é que o tribunal tinha que ter olhado? Bom, gastaram pouco em livro, eles não compram livro? Não, é que nós temos uma outra forma de adquirir livros, nem é de adquirir, de ter livros. Vamos falar em ter livros. Nós temos uma outra sistemática, muito mais eficiente. Nós ajudamos e é uma política do governo, do transporte universitário gratuito, ninguém deixa de fazer uma faculdade em Caso Barbosa porque não pode pagar o transporte. E o que é que eles nos retornam em contrapartida? Nos retornam em contrapartida o conhecimento que adquirem, que é a principal, não é? Se prepararem para a vida, não é? E nos retribuem com livros. Mais de dois mil livros entram anualmente no município via este sistema. Só que isto não é contabilizado lá no ó, gastou pouco em livro. Sabe? E se não tivesse uma campanha de livro aqui, não gastasse nada de livro e entrasse aqui dois, três mil livros, quer dizer que não conta? Então vamos zero, vamos ser punidos por isso. Sabe? A burocracia do sistema público brasileiro. O senhor considera que o sistema de avaliação está errado? Exatamente. Eu não posso avaliar só o dinheiro que eu trouxe. E se eu adquiro o livro de outra forma? E se uma grande empresa, uma pequena empresa, uma comunidade aqui anualmente nos fornecesse cada cidadão um livro, doasse para o município, entraria uma barbaridade de livro, mas não aparecia, não aparecia dados lá de dinheiro gasto. Avaliação equivocada, que só pega, achando que quando se gasta dinheiro, se tem bom resultado, não é verdade. O custo-benefício é fundamental no governo que quer ter austeridade, num governo, num país em desenvolvimento, num país e que não se tem dinheiro para tudo. Então isso é fundamental. Nós temos uma boa quantidade de livros. A biblioteca agora, vou dizer pra vocês, de primeira mão aqui até, vai entrar na área virtual, não sei que dia agora, dia primeiro, dia dois de janeiro? dia dois de janeiro? Ah, nós vamos ter uma biblioteca pública virtual, vai entrar no sistema informatizado, com milhares de livros que tem lá, que se o sistema evoluindo nesse processo, o ensino mostra os resultados da nossa, nosso sistema de ensino mostram isso. Não é um equívoco do Tribunal de Contas, é que o sistema de avaliação deles é muito empírico, quando conta só dinheiro o livro. Só queria dar seguimento aqui em duas situações, primeiro, a filosofia do nosso governo, em relação às creches, é que a gente tem que prestar um bom serviço, um serviço de qualidade, independente se o prédio é público ou é privado. Então, esse é o ponto, o ponto crucial, nós temos aqui prestar um bom serviço. O pai que sai pra trabalhar de manhã, a mãe que sai pra trabalhar, não quer saber se o prédio é público ou se é privado, ele quer que o filho dele seja bem cuidado e com qualidade. Nessa questão dos livros, Claudio, eu vou te passar uns dados aqui. Primeiro, que o Tribunal de Contas vem e analisa a dotação do município, a dotação específica. Quando, aí nós já saímos prejudicados, porque nós temos uma fundação que é a Proarte, que as compras dos livros e as doações, os recebimentos, é feito através da Proarte. Pra você ter uma ideia, de dois mil e nove a dois mil e treze, em dois mil e nove havia um acervo de quatorze mil livros. Em dois mil e treze, mais de vinte e seis mil livros. Isso vem de doação, vem da das contras partidas, que o prefeito já falou. E mais uma coisa, não adianta só ter livro, né? Nós temos também, tem um espaço também, que que possa auxiliar. Pra você ter uma ideia, nos livros de contrapartida, é onze mil quinhentas e cinquenta e duas unidades. Eu vou repetir, onze mil quinhentas e cinquenta e duas unidades. A feira do livro que é importante, que é estimulante, é um estímulo pra leitura, pra comercialização de livros, né? Nós temos um novo espaço da biblioteca, o sistema positivo, que pra nós, entra como livro, nós, que nós que nós somos administradores, porque nós estamos fazendo investimento, só aí nós investimos mais oitocentos mil reais. Eh, compra direta da Proarte, quase treze mil reais. Mobiliário, biblioteca virtual, bibliotecário, esses valores todos aqui, que eu não vou falar de forma, eh, individualizada, mas, eh, fecharam um montante nesse período de dois mil, de dois mil e nove a dois mil e treze, de um milhão e trezentos mil reais. Então, o pessoal chegar e ser, ó, Carlos Barbosa, porque a notícia foi o seguinte, Carlos Barbosa não investiu nenhum real em livros. Nós estamos mostrando aqui que não é assim que funciona, que não é, bem pelo contrário, posso te garantir que nós estamos investindo em mais do que muitos municípios, né? Eh, que que compram lá cinquenta, sessenta mil reais. E o que nos deu essa tranquilidade de não fazer dessa notícia uma repercussão negativa? São os índices que são apresentados. Os índices. Hoje nós estamos em quarto do estado em educação, ninguém faz educação se não lê, entendeu? Ah, nós poderíamos ter ido, ter contestado, não, nós temos aqui, a nossa população em Carlos Barbosa sabe que nós temos esses investimentos. Então, de dois mil e nove a dois mil e treze, entre mobiliário, estrutura e livros, eh, mais de um milhão e trezentos, doze mil e quinhentos livros nesse período foram adquiridos ou doados, estão no acervo público municipal. Só pra concluir, então, nessa, esse questionamento sobre os livros. Que posicionamento o poder público, eh, tomou em relação ao tribunal de contas por esse apontamento? Olha, nós vamos justificar e mostrar pro tribunal, tentar mostrar pro tribunal, que não é só pelo parâmetro financeiro que se mete, tem outros parâmetros pra se medir isso, né? Veja, que paradoxo, então, um município que não gasta em livro é o primeiro do estado por três anos consecutivo. Então, nós podemos dizer assim, ó, quem usa livro, quem lê, não vai pra frente, é o contrário disso. Quero pegar ainda, quero aproveitar um pouquinho aqui, porque eu disse pra vocês, esse programa mais que uma entrevista, mas é, 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 é uma forma de se comunicar. Nós temos uma escola privada no município, que é a mais antiga. Noventa e seis anos eu não tenho, noventa e quatro anos. Vai completar cem anos, Santa Rosa. Eu quando cheguei aqui, há trinta e oito anos atrás, eu ouvia falar, eu dei aula no Santa Rosa, inclusive, poucas, mas dei. Dá sorte que ninguém foi meu aluno aqui, senão vocês estão ferrados, né? É, o sonho de toda a família era botar o filho no Santa Rosa. Por que que não botavam? Porque lá é particular, né? Era cem, cruzeiro, na época, não me lembro, né? Hoje é tantos reais por mês, tá? Mas a fama do Santa Rosa, e continua ainda hoje, né? Escolas privadas estão passando por dificuldades e os governos estão querendo, eu acho que fechá-las tudo, uma coisa idiota, né? Veja, todo mundo queria ir pro Santa Rosa. O Santa Rosa, há mais de dez anos, eu acho que deve ser, né? Que utiliza o sistema de ensino positivo. E o desejo de todo mundo é que o filho vá pro Santa Rosa. O Claudinho mora na frente, Santa Rosa, a vida inteira, nasceu ali, né? Uma escola fundamental pro nosso desenvolvimento. O município tem cinquenta e cinco anos, Santa Rosa tem noventa e quatro. Então, quanta gente hoje do nosso município contribuiu pra essa, esses belos índices que nós temos, estudando no Santa Rosa, e estudando as escolas privadas, do estado também, como o Carlos Barbosa, que tem setenta e e e os quebrados, depois veio o Elisa e assim por diante. Enfim, mas eu, o Santa Rosa sempre foi uma referência, né? Nós agora estamos sendo apontado pelo Tribunal de Contas, porque adotamos o sistema positivo. O que que nós pensamos? Se o se funciona a iniciativa privada, todo mundo quer ir lá. Por que que nós não podemos oferecer a todo setor público um sistema de qualidade? Ganhou o positivo, poderia ter ganhado um de São Paulo, ter ganhado outro, não sei da onde, dizendo que não, que que não deveria, pedindo explicação, por que que nós temos o positivo? Temos o positivo porque nós queremos qualificar ainda mais a educação. Nós estamos pensando nos profissionais, homens e mulheres, né? Do amanhã. quer dizer, nós estamos agindo nesta direção. Quer dizer, o que tem uma iniciativa privada, por que não pode ter no público? Nós temos que sair fora daquele ranço dos governos radicais esquerda, que acham que tem que ser aquele aquele nivelamento por baixo, não pode ser. Nós temos que dar a oportunidade e depois é uma questão de mérito, Cassiano. Eu e você temos a mesma chance. Se você se dedicou muito mais que eu, você tem que ser recompensado por isto, não tem que nivelar por baixo, todo mundo igual, não pode ser. Então, a educação para nós é fundamental, né? Para o nosso desenvolvimento. Nós temos cinco índices, não sei se tu leu os cinco índices aqui. Não, não li nem. Então, deixa eu dizer aqui, ó. Quero dizer, para completar, coisas importantes, importantes para o sistema, Cassiano. inglês passa a ser obrigatório, ó, no nosso ensino fundamental, né? O orientadores educacionais nós estamos colocando para qualificar nas escolas. O reforço nas escolas, outra atitude que tivemos, que estamos aplicando e que tem funcionado. A educação para o cotidiano hoje, você há pouco me mostrou aqui, me mostrou aqui, uma loucura de um acidente que deu em Bento Gonçalves essa noite, onde dois jovens morreram. Dois. Todos, já morreram dez até hoje de manhã no Rio Grande do Sul, a maioria jovens. Quer dizer, e nós vendo isso, e nas escolas se fala de trânsito? Que tipo de ensinamento se dá para o trânsito, para as crianças, para que não se continue com esse morticídio? nada. Se faz lá no dia da semana do trânsito, o negócio assim lá para cumprir carnê, isso é que nem plantar árvore no dia da árvore. Eu me criei plantando árvore em dia da árvore. Quando eu estava na ematéria, na semana da árvore, no meio ambiente, me chamavam na escola para dar uma palestrinha e daí? Tá cada vez pior a questão do meio ambiental. Então, nós precisamos mudar isto, nós precisamos trabalhar a criança desde o início, diretamente, entendeu? Então, nesse sentido, a educação para o cotidiano é fundamental, são cinco itens e o sistema de avaliação, todos os anos agora, e talvez a gente faça cada semestre, uma prova final no município, como o governo tá fazendo com o Enem, não é Enem? O que que é o Enem? Não sei mais o que que, mas tem o tal de Enem, que é uma prova, tem o uma outra prova, prova Brasil, que faz avaliações pra ver como é que estão as universidades, como é que estão as escolas, não é? Agora, hoje, eu vi uma notícia que teve uma, uma, um curso da URGS, que foi o pior do Brasil, porque os alunos boicotaram o o sistema de avaliação, não tem, não é, não é, não é? Não sei qual é, boicotaram, foram lá e não responderam, não querem fazer, então deu o último, caso contrário, a URGS do Rio Grande do Sul, uma das melhores do Brasil. E como é que eles avaliaram isso? Pela sabedoria dos seus alunos, pra ver que quando eles saem da universidade, cê sai sabendo, nós implementamos aqui, foi feito este ano, alguns de lombo inchado, não, nós queremos detectar, se eles estão sabendo, se as crianças estão saindo sabendo, se o tempo que eles estão na escola tá realmente sendo bem utilizado, porque não adianta fazer de conta que manda pra escola. Tem uma escola aqui no município, que é Alberto Pascoalini, tem seis alunos e não querem que a escola feche, aquilo é um crime que estão fazendo com as crianças, a criança tem lá multisseriado, não podemos ter um professor particular pra um aluno, não existe isso, né? Mas lá tem a professora que tem interesse, quer ganhar o seu difícil acesso, que é alto e tá em movimento, e tão lá grudado naquilo lá. Quer dizer, que qualidade de ensino tão passando pra essas crianças? Eles não têm culpa, eles não sabem-se, se eles soubessem o que aquele ensino precário vai trazer pra eles no futuro, eles se revoltavam e não iam mais pra escola. E as pessoas, de forma empírica ainda, grudado naquilo, deve ter um ranço político também no meio, sabe? Aquela coisa de que ninguém cria o filho pra si, gente. Os filhos que a gente cria e que a gente, da parte de reprodução, se cria para o mundo. Qual a minha obrigação enquanto pai, mãe, pro progenitor, cuidador, seja o que for, é dar condições que ele aprenda, que ele se prepare para o mundo. Não pra ficar na minha volta, ali me cuidando na volta. Que ele se prepare para o mundo. Ninguém tá pregando aqui que o filho não cuida o pai, não é isto. Até pra poder cuidar bem do seu pai, da sua mãe, você tem que tá preparado. Você hoje tem que tá, ter condições de sobrevivência firme, aí você tem condições de cuidar bem do seu pai e da sua mãe. não se cria os filhos pra nós. Então são coisas da educação que nós debatemos com muita força e dizemos que é uma verdade, uma realidade, não tô inventando nada. Tô só fazendo uma avaliação. Ok, prefeito, são onze horas e vinte minutos. Evandro, quer encerrar alguma coisa sobre o comentário sobre a educação? Só mais um detalhe que eu acho que ele é muito importante, né? Na questão da logística, né? O Xavier falou antes que ninguém deixa de ir pra faculdade por questão de transporte, mas internamente também nós temos o transporte pra todos os alunos, né? Pra todos os alunos. Então, essa é um privilégio, vamos dizer assim, né? A gente poder, e a gente faz isso com muito gosto, com muita satisfação, que os alunos possam ir para o colégio, para a escola, dentro de um carro, né? Bem, com as condições, enfim. Coisa que, não sou tão velho assim, né, Cassiano, mas que há vinte e poucos anos atrás não existia, né? Fiz a minha faculdade, por exemplo, pagando tudo do bolso. Então, eu acho que isso é uma condição que é relevante, porque também é um custo, é um investimento para o município que deve ser, que deve ser considerado, né? Porque às vezes só entende, se boa escola é um bom livro, não, é um, é o todo, a estrutura física, é um conjunto de coisas. E o transporte, em muitas cidades que a gente tem contato, quando a gente fala que tem um transporte gratuito, desde, acho que é seis meses, dois anos, dois anos, enfim. Dois anos, dois anos. Dois anos até terminar a faculdade, é gratuito. Muitas cidades, muitos prefeitos não acreditam que nós temos um sistema aqui. Então, esse é um ponto também, é, muito positivo a ser ovacionado. Evandro, o segundo comercial aí, só, há pouco tempo atrás, o governo Tarso, né? Enfrentou uma discussão terrível, quando ele criou, ele tava criando um passe livre, um negócio pro transporte, né? Aí ele criou aonde que tinha a região metropolitana, aí todo mundo do estado da Magi, e aqui na minha cidade, aqui em Barbosas, começou no governo do Irani, tem o o transporte livre há oito anos, há oito, quatro, oito, dez anos, dez anos, foi, isso foi disputa eleitoral em dois mil e quatro, aí o Irani ganhou, todos os candidatos da Caneca prometeram que se ganhasse, ia botar transporte universitário, tu me lembra? Sim. Foi o Betão, foi o Irani e fui eu. O Irani ganhou a eleição e não teve jeito e fez certo, aplicou aquilo que tinha falado, de lá pra cá, o transporte universitário aqui é todo ele, tudo que não tem em Barbosa, segundo grau não se paga, lá em Bento não, Garibaldi também não, porque tem em Barbosa, agora se é o normal magistério, pra Barão nós pagamos, não tem magistério em Barbosa, qual é o parâmetro? O parâmetro aqui é o que não tem em Barbosa no entorno aqui, o que tem, nós pagamos, agora tem em Barbosa, não tem lógica, eu esvazia um, venciam umas mães lá, queriam que eu pagasse o segundo grau lá em Bento, não, eu não posso esvaziar o nosso segundo grau aqui, não tem lógica, um troço desses, sabe? Não, quem quer fazer segundo grau em Bento, faça, mas faça por sua conta, porque nós temos segundo grau aqui de dia e de noite, não tem lógica isso, sabe? Às vezes as pessoas também querem algumas coisas que que não tem perna em cabeça. Muito bem, onze horas e vinte e três minutos, vou atualizar aqui a nossa grade comercial e na volta do bloco algumas perguntas de ouvintes e também a gente ficou devendo ainda falar sobre algumas obras, né? E infraestrutura de Carlos Barbosa, já já. todos os dias o melhor programa Brasil, 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 Brasil,